e salve salve galera aqui é o house e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série topcraft bora jogar a verdade é que tá escrito top city né mas vocês entenderam a jogada né mano hoje eu tô de pm polícia militar de são paulo meu porque hoje a gente vai fazer um trabalhinho para o delegado desde quando a gente colocou aquele papel lá aquele cartão de trabalho não para de chover trabalho galera literalmente tá chovendo trabalho na nossa horta e a gente vai ter muito muito diamante aí para comprar o servidor todo e quem sabe até comprar uma loja de alguém de algum participante né mano mas vamos ver se a gente acha o foca porque o foca contrata né o cadeau galera aqui é a delegacia do foca ele tá fazendo aí a delegacia para poder dar trazer mais segurança para a cidade né mano que a cidade tá com um com os problemas muito sérios aí cara cadê e aí meu querido delegado que é isso tá até com uma ponta essa não pera aí pera aí não pera aí pera aí que o peço daí é alto que foi ó então o exército agora que tá aqui ó não foi você que deixou esse papel aqui lá na minha na minha caixa de correio lá a justiça está te chamando foca que que foi não e não fui eu não que foi miserável eu não sabia tem que avisar para meter o modo ator pera aí pera aí quer ver o modo ator foi mano foi eu que eu tô precisando muito e tal inclusive velho eu quero justamente falar contigo meu querido bom ó seguinte eu fiz a delegacia aqui de topseat ó bonita e grandona o amor bonito seu delegado ficou bonito gostou gostou a você é bonitona falta só decorar por dentro melhor vou trazer os equipamentos mas já temos pelo menos aqui ó a nossa cela vem aqui ó só abre aí ó me sinto bem mais seguro agora hein na também mais seguro velho ó a gente tem várias portas de segurança aqui vai passar ó abre aí 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 até aqui tem outro ó tá vendo como a segurança é boa aqui velho caramba muito e aqui ó tem várias células aí mano entra lá para ver como é você está preso agora e não me dá bem muito obrigado que é isso ah meu Deus do céu deixa eu sair quer que eu chame seu advogado quer que eu chame seu advogado ó fala aqui na janelinha fala aqui na janelinha ó seguinte mano eu quero fazer um negócio contigo velho o que que tu acha hum de tu me fornecer algumas coisas aqui para minha delegacia velho porque na verdade não é para minha delegacia é para a cidade ficar um pouco mais protegida velho opa eu queria te convidar para ti conseguir alguns carros de polícia aqui para a cidade velho tu consegue mano ah já consigo se for para melhorar a segurança aí da top city aí eu vou faço o que tiver que fazer o delegado então velho aqui no momento na delegacia não tem um carrinho sequer ainda ó garagem aqui ó tá zerada de carro aqui por fora também inclusive isso daqui não vou botar para funcionar então aí tá sem nada velho queria falar contigo sobre isso tu conseguia um carro para gente uns carros aí para deixar eu conheço eu tenho uns mecânicos aí tem umas concessionárias tem umas lojas aí que eu vou conversar com eles para eles virem fornecer as viaturas para a cidade para deixar a cidade mais segura aí mas quem é que vai pagar isso aí é o delegado ou é o prefeito cara então mano eu vou falar com o prefeito vou dizer para ele que tu vai fazer esses carros e vou ver se ele tiver uma verbazinha ajuda a pagar porque afinal é a prefeitura que tem uma conta da delegacia também da da as verbas e tal eu quero só duas coisas que tu faça um carro aqui na frente e se puder mano vem aqui ó se puder eu quero que tu faça aqui é perto da da brotherage corporation ó inclusive o danrique aqui ó porque eu prometi para o danrique que ia ter um pouquinho mais segurança aqui para casa do de uns negócios aí uns contratos tá ligado tá empreendimento empreendimento tem isso aí eu já tô falando aqui com ele danrique que o da house vai ficar responsável aí por fazer uns carros de polícia aí na cidade tá ligado deixar mais seguro então é isso mano não é de raiva vou esperar essas viaturas aí na frente da delegacia e por aqui pela cidade beleza beleza quando eu instalar eu chamo você lá para dar uma averiguada ver se está tudo de acordo show demais mano boa sorte aí com as construções tamo junto mano valeu foca contrata é isso aí aí galera foca queria umas viaturas certo nós estamos vamos fazer as viaturas para eles aí mano gente tá até de pm aqui ó vamos colocar aqui umas viaturas para deixar a cidade mais segura certo e a gente não vai fazer só uma viatura a gente vai fazer três modelos de viatura diferente é isso aí galera vamos atrás dos materiais então e começar a fazer esses carrinhos por toda a cidade aí mãos a obra irmão é isso galera bora que bora vamos lá separar alguns materiais que eu quero usar nessa construção tá ligado infelizmente a gente não tem muita variedade colorida de slab e nem de escada nem meio bloco e nem escadas tá ligado nem muro também é para mudar isso só usando mod ou usando texturas que não vai virar muito porque se eu usar essa textura só eu vou ver a construção daquele jeito então não é muito viável e mod não tem mod na série certo é infelizmente a gente tem que tem que tentar se virar com o que tem então vamos fazer o seguinte vamos ver vamos passar ali na farm zinha ali e pegar alguns alguns negócios de ametista para fazer os vidros é preto vou passar aqui na nossa farm de ametiste galera para ver se a gente consegue pegar alguma coisa aqui tem bastante certo vamos entrar aqui pegar mais um pouquinho essa parte da farm que é muito boa serve bastante para nós né e tá todo mundo usando em acho que já temos tudo que precisamos galera vamos achar lá uns lugares apropriados partiu bora lá para o centro galera fazer as viaturas trazer paz e felicidade para o top seed que tá precisando meu irmão beleza pessoal tô aqui no spawn certo servidor tá esbarrofado literalmente e a gente vai começar a fazer o seguinte galera pessoal tá fazendo várias e várias time lapse tem a galera interagindo a galera fazendo vídeo a gente vai escolher aqui um lugar para fazer a gente vai fazer três carrinho agora e depois vou ver se eu faço mais o dan vocês viram que o dan pediu para fazer um bem aqui né mano então a gente vai fazer um bem aqui ó vou fazer aqui na frente eu acho que é melhor fazer aqui mesmo mano não vou fazer bem ali mesmo se os caras não gostar eles que removam a viatura tô nem vendo irmão tô nem vendo bom vamos fazer o primeiro carrinho vamos lá galera a gente sai com um pneu dois slabzinho outro pneu mais um slabzinho fechando ali atrás pronto tá aqui a arquitetura do carrinho e vocês já estão vendo sair um carrinho daqui né mano beleza galera aqui tá a parte de baixo ok a gente vai sair com a parte de cima aqui que vai ser o seguinte vamos fazer essa parte aqui com bloco preto certo deixar toda essa parte do meio que a gente vai fazer com quatro essa parte aqui vamos subir aqui ó já faz aqui aqui a gente vai colocar uma escadinha tampar aqui em cima com slabs e slabs mano aqui em cima galera a gente coloca um bloco de concreto azul e um bloco de concreto vermelho para representar o giroflex lá cara as sirenes né mano olha que belezinha é um carrinho mais humilde para poder fazer a segurança aqui da broderagem mano aqui atrás a gente coloca dois itens frame já era vamos escolher agora outro lugar para gente fazer outro carrinho esse carro aqui é um carro um pouquinho maior mas ainda também não é tão diferenciado assim não galera aqui galera segue a mesma premissa tá ligado o carro é exatamente do tamanho do mesmo tamanho de largura e quase a mesma coisa do outro mano colocar aqui as as frente do bonitão aqui galera a gente vai colocar um vidro fumê mano fumegante um vidrão fumê aqui em cima mesmo mesmo a premissa fazer a luzinha azul desse lado e a luzinha vermelha desse do camburãoão olha camburão filé vou pôr aqui a portinha a gradinha aqui para o cidadão né que o cidadão tem que respirar né infelizmente ele tem né e subir e colou e fechar tudo isso aqui com slabs né mano que o cidadão que vai trabalhar ele vai numa sardinha enlatado trabalhar dentro de um busão que não cabe nem metade do que tá lá dentro mas o bandido bandido tem né janelinha delicinha gostosinho é né então vamos lá colocar aqui caraca e tá aqui outro veículo galera ó daqui a pouco pego mais pedra lá e concluo aquele negócio ali ó aqui beleza agora a gente vai ali para frente da casa do da prefeitura da casa do apu chapu lá na prefeitura velho caraca e agora a gente vai fazer aqui o caminhão da suat mas aqui é o só o caminhão da sua arte porque é o prefeito que tá aqui né mano certo aqui a gente vai fazer o camburão da suat mano que é o caminhãozinho que vai proteger os caras não vai deixar nada consigo fazer com o nosso queridinho prefeitinho opositos beleza então parte do time lápis e 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 enfim galera terminamos o nosso nossos veículos as nossas encomendas inclusive ó peguei até catapora galera peguei catapora do deletio no meio disso tudo aí ó lazarentinho passou catapora para nós eu vou ver se ele consegue aí um antídoto para gente curar isso aqui cara meu deus do céu velho enfim terminamos aqui esse aqui é o último veículo que faltava deixa eu tirar essas coisas daqui né ó esse aqui é o veículo do foca depois a gente vai vir aqui bater uma uma corzinha aqui não mas na verdade na verdade eu tenho aqui os ossinhos né e o a bolsinha de tinta propriedade do dele propriedade do delegadão galera aí ó delegadão ó delegadão por causa que é delegado gadão ó vou ver se o foca vai gostar cara que a viatura dele galera fiz aqui também o carro da suat proteção particular do prefeito exa ah pu pu a pu olha o canburão esse aqui é brabo em esse aqui se tu parar na frente ó caminhão da suat ó eu reconhecer fazer o que eu quero fazer escada que agora a gente consegue sentar nas escadinhas galera olha que firmeza olhe onde eu ia o dedo do caminhão dos homens tá maluco velho ai e é isso Galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui Eu espero que o Falca Goste dos carros, dos veículos Da delegacia, dos veículos policiais Beleza? Mas é isso, espero que tenha gostado do vídeo Espero que tenha gostado do vídeo, vejo vocês no próximo Um grande abraço e valeu